Mas, infelizmente, a gente tem recados, são assuntos importantes a falar e hoje eu vou ocupar grande parte do meu tempo. Com relação, senhor presidente, ao nosso bandejão popular da Aruíra, eu só gostaria de corrigir algumas informações que foram passadas aqui, porque não foram exatamente aquilo que aconteceu. Esse é um projeto que não é PAC, é uma verba do governo federal, conquistada pela gestão anterior desde 2008, através do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. E não é uma obra, senhor presidente, de financiamento. Ela vem do fundo perdido, OGU. Então, foi dado do governo federal para o município de Macaé. Isso ficou parado na gestão passada e, em agosto de 2011, ele foi passado para a gestão dos companheiros do PAC, dentre eles a atual subsecretária de Habitação e o gestor do PAC, o engenheiro Santiago. De agosto de 2011 até os dias de hoje, a empresa desistiu, que tinha ganhado anteriormente, e, em agosto de 2011, foi chamada uma nova licitação e a empresa TKS finalizou. E fico feliz que amanhã vão um grupo de vereadores lá ver e vão certificar que, nesse período que foi administrado por esse grupo, de agosto para cá, 80% da verba é federal e 20% do município. O valor total é de 1 milhão e 600 mil reais. Então, com todas as certificações do bombeiro aprovadas, todos os equipamentos que lá foram testados, instalados e estão testados, e 100% da obra já foi, senhor presidente, executada. Só está praticamente aguardando. Então, o prefeito é uma das obras que o prefeito vai inaugurar no dia 29. Com relação à CEDAI, que o meu companheiro Maxwell falou, eu também acredito que os prazos, vereador Maxwell, talvez não venham a dar tempo de ser finalizados, mas o cronograma está com o Elbert. Os prazos ainda não foram quebrados. Os prazos ainda estão dentro da validade. Eu acredito, enquanto técnico, que a gente não vai dar possibilidade de efetivar aquilo. A gente sabe a demanda, a gente sabe o volume de obras e necessidade que carecem os bairros do município de Macaé. E também, relacionando à vossa senhoria, eu gostaria de jogar todos os aplausos para o senhor na organização do evento, não é, vereador Eduardo? Eu acho que, como o Igor falou, se não fosse o empenho do seu mandato, do seu gabinete, dos seus assessores, a gente não tinha um evento de tamanha grandeza. Queria parabenizá-lo aqui, dizer que eu tenho certeza que o senador foi um dos maiores eventos que aconteceram nos últimos tempos no interior do Estado do Rio de Janeiro, pós as manifestações, inclusive. E agora, senhor presidente, antes de detalhar as ações de bairro, rapidamente, eu queria falar um pouco das manifestações, parabenizar aqui em plenário a presidente Dilma. Eu acho que ela foi muito rápida na resposta do clamor das ruas. Eu percebo, senhor presidente, que a constituinte exclusiva foi realmente um ato de muita coragem dela, porque não dá para não entender o clamor das ruas. Eu acho que as ruas fazem com que todas as pessoas que se predispõem a fazer política, elas saiam das suas zonas de conforto. E eu me coloco inserido também, falo em relação a todos que se predispõem a fazer política. E, nesse sentido, a gente viu uma pesquisa que levantou, principalmente na passeata do Rio, que foi a maior do país, que 69% das pessoas estavam felizes com a vida que levavam. Mas ainda não era tudo. Mesmo tendo o fato de 40 milhões de brasileiros terem tornado classe média e 30 milhões de brasileiros, nos últimos anos, do governo do PT terem saído da pobreza extrema, mas, mesmo assim, o clamor das ruas ainda aponta a questão da mobilidade urbana, que não é só os 20 centavos. Ainda aponta a questão educacional, que ela também colocou como um dos cinco pactos, como proposta dos governadores e prefeitos resolverem, e também a questão da saúde. Então, nesse sentido, eu gostaria, aqui em plenário, dizer que eu acho muito positiva a manifestação. Gostaria muito de participar das próximas que virem a acontecer, principalmente para e benizar a organização da manifestação de Macaé, que foi claramente uma manifestação feita sem nenhum partido por trás, as redes sociais, as pessoas, os cidadãos colocando e expressando sua opinião nas ruas do nosso município. E, finalizando, semana passada, eu tive a informação do prefeito que a obra da Nova Holanda, que também já iniciou essa semana, ela vai ser feita, senhor presidente, nos mesmos moldes da obra do PAC. Como a Nova Holanda é um assentamento precário, aí as pessoas perguntavam, senhor presidente, por que a Nova Holanda, a obra, é de melhor qualidade e ela é mais eficiente do que a obra da Nova Holanda? Por um único motivo, por um único motivo, o custo, o valor é tudo igual. A fonte de uma é a prefeitura, a outra fonte é verba do governo federal, do PAC. Porém, lá na Nova Esperança tem o TTS, que é o Trabalho Técnico Social. Aí o senhor me falou, o que é isso, Luciano? Isso faz toda a diferença, senhor presidente, porque, ao invés de entrar com maquinários e engenheiros para a execução da obra, entre as assistentes sociais. E aquelas pequenas ruelas são chamadas às pessoas para fazer o redimensionamento das ruas, o redimensionamento das distâncias mínimas e isso muda o quê? Muda tudo, porque a pessoa, o morador daquele bairro, ele se sente dono daquela obra que ele ajudou a executar. Então, nesse sentido, gostaria de finalizar, parabenizando o prefeito, por ter entendido que a Nova Esperança, por ser também um assentamento precário, carecia dessa mesma qualidade. Então, hoje, esse grupo gestor vai estar também administrando Nova Esperança e Nova Holanda, que são obras vultuosas que já iniciaram no município de Macaé. É o que eu tinha para falar. Muito obrigado.